Estamos todos aqui a pregar uma positividade, mas na verdade eles nem estão todos bem assim uns com os outros. Não, pai não. Mas um bife, efetivamente, traz as cenas para cima, bó. Só tu julgas e a tua palavra é o veredito. É preciso ter luz no sítio para aceitar o veredito. Já estava escrito o meu nome no livro da vida, o veredito do vento até à mármore. Julgamentos improvisados sem sequer ter vereditos. Socos e gritos, ninguém vai parar os conflitos. Que a céu e o veredito ainda têm brilhamento. Bem-vindos a mais uma batalha. O teu pai disse? Paulo, para! Ok. Com essa merda. Olá! Então, está tudo ou não? Estamos aí. Mais um episódio, 68, veredito. Vocês pensavam que nós não voltávamos. Não, ninguém pensou nisso. Ninguém se lembra. Voltávamos só a fazer outras cenas e ouvir outros podcasts e consumir mais conteúdo. Fazer desporto, espero eu. Espero que vocês vão fazer desporto. E sexo. Pinar também, libertar o monas bacanas, não é? Então e vocês, seus fulhões? Não quero ir por aí. Não quero ir por aí, até porque não é um registro que me define. Porque eu é mais hip-hop. Tu és hip-hop português. Hip-hop português é a tua cena? Principalmente. Daí esta plataforma dedicada a lançamentos, o meu colega Miguel vai enumerar e vamos discutir e ter uma análise séria e objetiva. E completamente ponderada. Olha, vamos começar com uma faixa que não esteve em dedos finos. Ok? Unreleased. Unreleased. Vluto. Amorti. Primeira mão. Primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. Atena 3, mas teve as células. E é o G5 do Sam. Mega som, boy. Eu já sei, e já sei que Jalminha, já sei que vais ficar desiludido comigo, vou-te dizer aqui, mas eu não percebi logo referência de Jalminha. Eu tive que ir à internet, ok? E a partir de Jalminha era o quê? Era uma Alminha? Não, eu sabia que estava para o futebol. Mas eu pensei, Jalminha... Que é isto, não é? Que é isto, tem que ver. E descobri que a Corunha teve grandes feitos em 99, 2000. E sabia que tu ias ficar desiludido comigo. Isso que é um bocado. O Blasch é mesmo o rapper para o Mike. Mas o Blasch... É o rapper da bola, é. Ele é o rapper da bola, é. É verdade, é verdade. Mas aqui tivemos várias jams. Eu curti boé que ele começou a dica com... Eu não sei se aquilo vai estar no som final, mas a cena é que eu sou fresh, a cena é que eu estou longe. Que é tipo referência ao som dele do Frankie Dilúvio. E há o que é o som, a cena. Então, curti boé o facto... Gosto boé quando eles vão buscar tipo cenas que são antigas e de lore. No fundo é lore, não é? É lore, é lore. É lore, é lore. No fundo é lore, é lore. É lore, é lore. É lore, é lore. E... Chega-te a tua wiki sobre isso. Estás a ver? Estás a ver na wiki, é a do Blasch, é. Por acaso, olha... Tem wiki, tem wiki não, tem lore, é. E tem lore, tem lore, é lore, é lore, é lore. É lá para isso, pá. Que que acharam, de forma geral, a Morty. Sentiu-me. Ah, senti-me. Foi tipo boa, foi só quente. Porque é que não está no projeto, pá. Se cá está nos anéis grossos. É capaz de sair aí numa futura, numa futura, um futuro projeto, já. Mas pá, adorei. Já. Vamos cantar aqui já, estamos no primeiro lançamento. E há som do ano. Som do século. E acabou, pá. Som do século e acabou, pá. Não vale a pena falar mais. Não vale a pena falar mais, já. Mas até desta temporada do Primeira Vez, para mim, de longe, a melhor malha. Sim, também te estou. Sim, também concordo. Foi fixe deixar o melhor para o fim. Sim, também te estou. Acho que foi o último. Foi, acho que foi o último. É o último. Não tenho certeza. Também não tenho certeza. Acho que foi o último de temporada. Não consigo usar. Vamos descobrir, segunda-feira. Mas vocês também não vão ver, porque quando está a ver o podcast, estou a gozar. Não. Acho que não. Depois nós reencaminhamos de novo. Acho que não, já. Mas sim, muito bom. Blas, mais uma vez. E Samuel. E todos os envolvidos. São todos de parabéns. Verdade. E por acaso tinha aqui uma palavra que eu queria usar em podcast, que eu nunca usei. Exclusiva. Um grande chico-coração. Ah, tu estás com assim. Um chico-coração veio de um, não foi? O que é isso? Não sei. Não sabes o que é um chico-coração? Um chico-coração. Não. Não tiveste amor, Bic? Estou a brincar. Só recebeu uma chapa. É que é tipo um chico-coração. É tipo um abraço apertadinho. Mesmo com chico-coração. Um chico-coração. Mas a palavra nem existe bem. Não, não. Não sei se está a periver. Mas o chico-coração vem de onde? É adlib. Ah, é adlib. Coração. Coração, fone que sei. Abraço com adlib, já. Pois, porque chico-coração nem sequer tem abraço, mas é abraço. Exatamente. Será que chico-coração é tipo do exo, do exo? Tipo beijinhos e abraços. Ah, acho que traduziram. Era by the line, se fosse. Não sei, estou a supor. Ah, e quero acreditar que não. Porque tem o x, não é? Porque sim. Não tem o o, mas... Ah, tipo exo, exo. Sim. Não, acho que não foi. Eu acho que alguém, quem inventou chico-coração não estava aí nos ingleses. Não estava. Não estava no estrangeiro. Acho que isto é uma expressão que já existe antes do exo, exo. Tipo, as cotas dizem chico-coração. Tipo, a tua diz-me... Não estou a brincar, não diz. Não, o humor de comer velha. Sabes o que é que tu me diz? Sabes o que é live? É mais estúpido. Pronto. Como é que consegue dizer ame tanto a ume tanto? Essa é a barra incrível. Barra icónica, por acaso. Barra icónica. Saudações, silly bank. Não estou a brincar. If you know, you know. Bem, vamos seguir. Vamos seguir. Onde é que vocês andam a meter combustível? Já agora? Olha, por acaso, tenho uma dica, boy. Hoje fico muito zangado com a Caixa Geral de Depósitos. Ih. Boy, fui para a gota de manhã hoje. Não dava. O cartão é da Caixa. Mano, conta a Ácola, se não tinha lá o cartão, se não tinha o pinho, etc. Sib está mal, Sib está mal. Estava tudo na época. O Mbway, boy. Mas era mesmo específico da Caixa. Depois tive que usar o cartão. Tive que fazer aquele compasso de espera, tipo... Será que vai estar? Tipo, uma senhora espera um bocadinho. Mas juro que eu tenho dinheiro. Eu consigo pagar estes 30 para jogar só. Estão a ver? Mas ficou ali uma cena um bocado estranha e, por acaso, tenho aqui que manifestar o meu desapreso com a Caixa Geral de Depósitos. Foste a companhia. Foste a companhia. Bp. Foste o Bp. Não foste a Prio. Mas estava com Ponses. Estava com Ponses. Mas não foste a Prio, porquê? Tens de ir a Prio, pô. É verdade, é verdade. Estou com low energy. 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 É isso, é isso. O que é que vocês acharam disto? Estava com a energia toda. É o nível marketing que tenho de dar props à Prio. É verdade. Porque eles sabem qual é que é o target deles. São os pragados. Quem é que ouve rap? Como Cachif me disse no caso. Os pragados. Acho que são os pragados que ouvem rap. A maioria, estamos todos na verdade. Mas está polarizado. Não sei. Sim, deve haver. Real rap. Essa é uma conversa. Essa é uma conversa que tu não queres ter. Não, mas acho que eles sabem qual é que é o target deles. E acho que estão a trabalhar de uma forma interessante. Estão bem jovens e dinâmico. Estão, estão jovens e dinâmico. Estão tipo what the fuck há uns anos. E pronto, ainda estão jovens. Mas a what the fuck, quando colaborava com a tinta. WTF. Agora vem o what the fuck. Para ninguém dizer o what the fuck. Era sempre o WTF. Agora tem-me sentido ver. Estava sempre idoso. Não, porque o idoso não sabe bem. Pode saber, mas o what the fuck é WTF. Sempre foi o WTF. WTF. Vocês se patrocinarem, comecem a dizer o nome bem. Na boa. Vamos dizer o what the fuck. Isto é cada frase é pedir um patrocínio. Até mandarem um combo e um gajo diz o what the fuck. Lembras-te do gel peixe? Já, gel peixe. Já nem consumo. Nem o e-mail. Já nem consumo. Não nunca mais comi douradinhos. Já nem. Estás assim. Mas faz-te bem. Estás assim. Também é que leva para o WTF. Ele está mal. Douradinhos é muito para dizer. Bisco Full Energy. Full Energy, já. Vou tentar ser o mais honesto possível. Dentro das últimas faixas que o Bispo tem lançado, para mim, das mais comestíveis, para o meu gosto. Tough. Continuar não tem muito replay value para mim. Gostei de ter fumaça e Bispo de volta. Foi um link que eu gostei de voltar a ver. Isso foi bacana. Uma dica que já não acontecia, se calhar, há algum tempo. Eu destaco muito o instrumental. Estás a ver? Destaco mesmo muito o instrumental. Foi uma conexão que eu gostei de voltar a ver. Este é capaz de ser, eu sei que o Bispo dos números é capaz de ser o Bispo do amor, mas este é dos bispos que eu gosto mais. Ainda assim, eles são ok. Não tem. É o Bispo do gajo. É. É o Bispo do gajo. Já. Eu também parti do videoclipe. Já. Está tipo, é parecido com o anterior, que também era à noite. Sim, sim, sim. Ter ali uma certa imagem. Não, é fixe. E o contraste, por exemplo, as cores da bomba em si, da gasolina em si. Sim, sim, sim. Pronto. Os neons e etc. Ficam muito interessantes à noite. E ali a luz. E está giro. Os leis estão gires. Está interessante. Pai, destaco o videoclipe e o instrumental. Mas é isto. Já há bom tempo que não ouço um som do Bispo e penso, porra, sim senhor. Encheu-me as medidas, não é? É um bocadinho, tenho um bocado de saudades. Mas já, está a fazer a dica dele. Ok. Está a fazer a dica. E as pessoas estão a ouvir a dica dele. Ninguém esquece de Bispo. Ninguém tem Alzheimer. Não, não, não. Ninguém tem Alzheimer. Ninguém tem Alzheimer. Fênix RDC, Valette, Arem, com produção do Stereo. E o Stereo Sour. Ah, não tinha apanhado o Stereo? Não apanhado o Stereo? Ok. Interessante. Ah, mas não tinha ido, pá. É? Ah, mas eu ouvi... Tu estava grave também. Não estava em nada. Não vai só saber dos rap. Não vai só saber dos producers. Eu quando uso um som... Eu quando uso um som... Não, é uma experiência. É uma experiência. Estás nessa. É uma experiência. Estás gira. Nem curto produtores, pá. O que é que acharam? É tudo a capela. É tudo a capela. Que é mesmo, tipo, consegues ver a cadência do rap. É a capela. É que tu vejas quem é que é o bom rap. O que é que acharam? Desta malha. Pá, achei piada ao conceito, velho. Já. Tipo... Ali, como novo do Valette, ali. Já, no início. No início. Mesmo o referão. O referão quase a puxar a spoken word, né? É, no caso. E está ligeiramente cantado, mas não está com um imenso ritmo. Gostei muito do referão, por acaso. É pá, gostei de barras de Valette. Sim, as barras de Valette gostei. A barra do... Jesus tinha uns Judas e uns Apóstolos. Eu nasci com... Eu cresci com... Com uns Judas e... Com um Apóstolo e uns Judas. Já, já, já. Curti bué. Pá, está bué da cruz o som. Está, está cruz, já. Tipo... Está aquele som em sério, tipo. Já, já. Mas os últimos lançamentos do Fénix, foi os que mais gostaram? Os que menos gostaram? Ah, tenho que revisitar, já não estou a lembrar. Tenho pensado no... Dicas mais recentes. Eu acho que eu curti mais o som anterior, agora não estou a lembrar qual é que é. Já. O do regula ainda conta? O do regula conta, 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 conta. Já, eu curti. É pá, eu acho que está... Eu estou a curtir porque o Fénix está a fazer... Está versátil, sabe? Está versátil, sim. Não está a ficar preso a um registro. Não, claro. Em termos temáticas. Vê, tipo... Foi uma forma fixa. Ou seja, para mim, o que eu pensei neste som é... Gostei bastante como arte, como produto final. Não tem muito replay value, para mim. Sim, também concordo. Mas, porque há, porque se calhar não quer estar no carro... Não quer estar naquela mood, já. Mas é um som que tem uma mensagem boeda-fora. É mensagem, sim. Se provavelmente num álbum vai-se para a boeda-bem. É isso, é isso. Quero acreditar que sim. E há. Exato. E senti, e senti. Senti ou senti? Senti, senti. Senti, como Pedro uma fama. Senti. Aí, apá, queres falar dessa viagem? Fala dessa viagem. Tripei mal. Não, ganda treco. Está ganda treco? Eu não sei... Eu não sei... Ainda estou a decidir, pá. Tu não estás pronto, já. Eu, quando ouvi isto, eu pensei... Cachif vai dizer que está incrível. Está incrível. Sou do ano. Não, mas eu não consigo dizer que está mal, mas eu não consigo bem dizer nada. Está bom, já, não. É o que dá jeito, se tivés um podcast. Sim, sim, sim. Não precisa dizer nada. Agora perguntamos qual é que é melhor, senti ou senti? Ah, pois. Fiquei... Boy, acho que é o senti. Mas não senti era um grande... Foi grande a viagem, boy. Este som. Foi, foi. O videoclipo está a boeda futurista. Já, já. Depois está ali o trator do... Um Lamborghini. O OG, o verdadeiro, o verdadeiro Lamborghini. Pá, pois uma dica mega futurista, tipo um quadro branco e depois animais e... E é, o pessoal de fato de treino. E depois aquela featuring pesada da... Agora não consigo dizer o nome. Está nos créditos do YouTube. Mas, ok, tipo aquele refrãozinho. Ah, sim, não sei quem... Pá, não sei quem... Aquele coletivo. Sim, sim, sim. Com o que o Pedro Numa Fama juntou. E depois, neste tipo de... Neste tipo de trabalho mais disruptivo, é sempre interessante ver a caixa de comentários. Isso é que eu gosto de me ver ver. É a selva, é? É pá, aquilo é... É um disparate. É um disparate do Caraças. É que tu sabes que é a espelha mal de novo, pá. É, que é tipo... Não, por acaso o Olari-Lolé estava bom, mas isto aqui já estás a inventar, ó maluco. Vai para cá. E se os comentários do Boy no Olari-Lolé, no preço certo, o Boy já está, tipo, a estar rante na mesma. Eu acho que isto não vai ser um Olari-Lolé. Não. Não, não vai. Nem de perto. Também acho que não. O Olari-Lolé tem ali um conjunto de... Sim. Portugalidade. Já, tipo, ser o preço certo, mas... Sim, sim, sim. Sim, é o preço certo. O Olari-Lolé é uma frase muito... Já. É pá, já, é. É um conjunto ali de... Este também tem Portugalidade, mas o preço certo é muito mais elevado, sim. Então... Mas eu acho que Cabo é... Se há alguém para levantar a bandeira do disruptivo, é o Pedro Má Fama. Sim, sim, sim. É o Pedro Má Fama. Então, nesse aspecto... Estou bem satisfeito. Eu não sei, eu acho que não vou estar a ouvir aquilo. Tipo, eu não consigo formar uma opinião. Acho que não vou ouvir muito mais vezes. Eu não vou. Eu sei que não vou ouvir muito mais vezes. Eu gostei de ser da estética, o beat, tipo... Mas, já, tipo, os elementos estão interessantes. Com a construção toda, já, tipo, a estrutura. Nunca estás à espera do que é que ele vai apresentar. É isso. Não, não, é o Pedro Má Fama, é bem isso. É isso, percebe? Vai ser uma surpresa, sabe? Uma surpresa do caraças, já. Vai aparecer algo novo. E ele veste fixe, pá. Vou-os dizer. O gajo dripa. É aquele grifo de baixa, né? De Alphama. Epá, já, o gajo está ali. Dessa zona de Lisboa. Já, já, já. Já está muito quente, está muito quente. Demoraria esse grifo. Estou a gostar, estou a gostar. Não, alguém, tipo, se fizessem aquelas cenas tipo de AI. Sim, sim, sim. Como é que é uma vida? Sim, sim. O Pedro Má Fama. É verdade, é verdade. Os bairros típicos lisboetas é o Pedro Má Fama. É o Pedro Má Fama. Então, já. E bem? Um Xicoração. Um Xicoração. Um Xicoração é o Pedro Má Fama. É o Xicoração. Olha, Sagares, Sagares, que é menino para ter uma track chamada Xicoração, é o Pedro Má Fama. É o Pedro Má Fama. Agora vai Pedro depois a Créditos. E a Créditos. E Royal. Royal. Não temos quais Royal. Os Créditos já não eram mal. Os Créditos. Não dá nada. Mais Props, menos Props também. Exatamente. É o que é. Mais Props, menos Props. É o que é. Pronto, a semana também o Pedro vem cá falar de novo single, por isso podem acompanhar. Podem acompanhar. Um Xicoração, não é? Um Xicoração, um Xicoração. Tiro Xicoração. O que é que fica? Coração. Pois. E o Júlio trouxe coração também. É verdade, é verdade. E eu gostei. Eu que não sou o maior ouvinte. De repente estou aqui a dizer, eu não ouço ninguém. Tu não ouças ninguém. Eu não ouço ninguém. Eu não gosto de ninguém. Bispo, não sei o quê. Ah, não vou voltar a ouvir mais. Não, mas agora. Júlio já disse que é ação do Ana. O que é que tu ouves? Eu não ouço música. Diz-me dois raros. Isto é um podcast de música, mas eu sou... Eu estou mais a ver o Drip das pessoas. Ah, estás aí. Sim, o Pedro Malfame. É o Drip Checker, já. Isto é aquele programa do Correio da Manhã. Que é a Polícia da Mada. Ah, a Polícia da Mada. Era a Passadeira Vermelha. Já, não sei lá, sim. Em que estamos aí a falar de... Juro, juro. Não, é Jura. Ah, desculpa. Então e o que é que achaste? Gostei. Gostei bastante. Jura, não costumo ouvir bué, bué, mas gostei bué do som. Também curti bué, já. Curti muito do som, já. Porque também, ela dos últimos dois lançamentos talvez, eu não tinha sentido tanto. Este aqui senti mais. Bounce Back. Bounce Back de novo. Sim, um bocado de Bounce Back, a traspas. Já, já, já. O meu estilo ainda é semelhante, não é? Com os tracks anteriores e isso tudo, mas... Sim, sim, sim. Mas gostei mais deste também. Também senti mais. Sim, senhor. Fica aí a recomendação. Bem, a recomendação. Estamos bué, culture. Tipo, Pedro Malfame e Jura foi grande sequência. Olha, e agora vamos para um... Agora vais rasgar. Não, não, vamos para um que para muitos ouvintes vai ser a primeira vez que vão ouvir falar dele. E esperamos que chequem ao posteriori o som, que é o Santos só, com um oscilar. Porra, já. Fala lá. Eu quero falar disto. Eu quero falar disto. Eu quero falar disto porque foi uma falha nossa e isto não está no episódio passado. Acho eu, por isso que já não saiu. E se não tivesse saído, está tudo bem. Eu não me concordo. Mas há de ter sido ali, sim. Mas acho que foi ali na transição em que nós já não conseguimos apanhar a dica. E quero felicitar e mandar também um grande chique coração ao Santos. Eu vou supor que ele se chama Santos, mas pode não ser. É, é correto. O Santos só. Agora era Carlos Teixeira. Era muito estranho, era muito estranho. Mas quero dar um grande propso porque gostei muito do som. Acho que está muito fresco para o que você anda a fazer aqui. O videoclipe está esteticamente muito apelativo. E não quero mentir aqui, mas acho que já falámos deste rapaz que fez o videoclipe, que se não me engano é o Tiago Policarpo, talvez. Já falámos dele. Já, já, já. Já falámos dele aqui. Até em sons dele, eu acho que ele esteve envolvido no videoclipe. Esteticamente apelativo. Curti muito daqueles só que o Santos no meio das flores. Sim, o jogo de cores está mesmo incrível. Aquilo até me fez lembrar de Tyler. Not in a bad way, nada de... Pá, até o nome é um bocado santo só. Estás a perceber? E depois eu gosto muito de... Está denso, liricamente, estás a ver? Tem ali um significado fixe. Tem boas mudanças de flow. Gostei muito da parte final da música, estás a ver? E gostei do facto de... Ele tem uma voz quase que radiofónica. Cá, ao início, estava-me a custar a entrar. E eu até pensei, não sei se... Mas depois deu a volta e comecei a ouvir cada vez mais. E acho que está muito fresco. Está fresco e está muito completo, não é? O primeiro lançamento, assim... É isso, meu. É isso. Trouxe barras também. E, portanto, trouxe barras. Conseguiste misturar tudo, percebes? Uma cena que soa bem ao ouvido, que tem barras, que tem muitas variações de flow. E acompanhado de um videoclipe, na minha opinião, muito interessante. Eu até digo... Muito bem conseguido. Eu até digo que, apesar de saíram muitas coisas boas esta semana, mas eu gostaria de dar o carimbo a Santos Só com o Oscilar. Fácil, fácil. Porque facilmente é uma das melhores tracks da semana e eu acho mesmo que deviam ir a ouvir. Muito bom. Quem ouveu, quem para o vídeo e vai. Fica-me a mesma recomendação. Fica-me a mesma recomendação deste episódio. É recomendação. Pá, muito fresco. Qual o que você anda a fazer aqui, sabes? É aqueles que tu apanhas e dizem, ah, não é só mais um som de uma... Do Upcoming Rapper. Sim, sim, sim. Está uma cena já bem trabalhada e merece. E vamos estar atentos. E esperemos que saiam aí mais cerdos. Já, já, já. Indeed, indeed. Agora vamos ao melhor rapper português. Oh, shit, straca. Também lançou. Estou sabendo. Não lançou, por acaso não ouvi. Por acaso não ouvi. Também não. Por acaso não ouvi. Acontece. Por acaso. Por acaso. Por acaso. Não ouves straca, é o quê? É o quê? Tu não ouves ninguém. Já falámos de ué. Não ouves ninguém. Sou o Santos. Olha, saiu, pá, estava vindo o carro com o Cachif e estava a comentar, não é? Portanto, saiu o João Mãe Ferreira. Yes. Com o Impala. Ganda Sol. Com o Alex Dalva, que faz parte de um coletivo que foi ao Festival da Canção. Bande Sol, baby. Que é os Dalva. Bande Sol. Que é com o Ben Dalva também. Pronto, obrigado. Enquanto estias fazendo. Não vai, que às vezes... É uma cabeça. É o segundo single, não é? Do projeto que vai sair. De O Lobo um dia irá comer a lua. Ganda Nomba. É Ganda Nomba. É o segundo projeto que eu quero mais, que chegue este ano, por causa do nome. O primeiro é do... Como é que é? Do Manicómio Pollywood. Ah, é. Do King Biggs. Isso aí também é Ganda Nomba. Também é bom nome, é. Acho que não é Manicómio. É da psiquiatria. Da psiquiatria. Da psiquiatria. Da Nomba. Mas pronto, o foco agora é o João. João. João Maia Ferreira. Pronto. Mas é Benji. Aquela coisa... Aquele... Digas Benji. Sim. Tens que dar a volta. Desculpa. João Maia Ferreira. João Maia Ferreira. Tenho aquele síndrome com o João, que já conversamos aqui, onde acontece, por exemplo, com a Regula. Que quando lança, tu dizia, este gajo é o melhor rapper de sempre. Ah, tu tens isso com o Joãozão. Com o Joãozão. Com o João e Chico. Agora vamos para o nome, não é? Com o João e Francisco. Tem muita essa coisa. Francisco de Distinte. Sim, sim. São... E Francisco de Distinte. São dois rappers que quando eu ouço, tipo, este gajo para mim é o melhor gajo de sempre. O melhor rapper de sempre e estou bem com isto. Pronto, depois vou ouvir o resto. Continuo a concordar com isto que estou a dizer. Mas ouves o resto. Mas ouves o resto. É pá, e mais um grande som. Grande som. Mais um grande som. Gostei muito mais deste do que do primeiro. Também. Sério? Muito mais. Tu há adorar este som. Aqui também temos uma participação só no refrão. Sim. Muito bem conseguida. É pá, e o Joãozão também está ali. Faz Well Embraved For Real, estás a ver? Está delicioso. Está delicioso, mano. Está ali dançando que quer bem. Barras bem engraçadas. Mas consegues trazer funny bars. Barras com a Dyson. E um hook mesmo. Exato a doméstica. Adorei. Muito curioso para perceber o line-up final deste álbum. Porque tiveste Conan Osiris com o primeiro feat. E agora... Alex Dalvo. Alex Dalvo com o segundo feat. Vamos ver. Não, vai ser só cenas meio... Tipo participações meio... Pá, que não estás à espera. Tu não estás à espera. Mas que é tipo... Sai num som com o João... É pá, muitas vezes tem que estar a dizer o João. Com o João. Mas sai num som com o João e tu tipo... Ya, para ser um feat faz sentido ser com o João. Ya, ya. E com o João, ya. Com o João. Com o João. Tomar no Joãozinho. Mas eu gostei da tua barra do Francisco Distinto. Francisco Distinto. Distinto, sim. Adorei pá. Adorei essa barra. Eu estou mesmo com o rap. A primeira até me passou uma beca ao lado. Eu tipo, curti. Ah, eu gostei. Mas esta segunda, boi. Eu senti mesmo... A segunda é que entrou mesmo. O verso do Conan não estava mesmo a espera. Ya, percebo. Já desconquistou-me. Percebo. Subarizinho. Conquistou-me. Mas daqui eu estou ali. Mas isso são... Sabes, estou a te arrachar a vassoura. Te arrachar. Por acaso, recomendo depois ir a ouvir dicas dos Dalva. Do Ben e dos Daleks. Eu fui checar só um som. Só checai mesmo um som. Ya, dou. É dou. Te vais gostar. Te vais gostar, tu vais gostar, tu vais gostar. Está bacana. Uma cena tipo o Fresh Indiados. HMB também. HMB? Não sei, não sei. HMB? HMB ou Heber? Ya, é o Heber Marques. Ok, mas eu não sabia se eles tinham dicas, já tinham feito dicas ou eu estava meio confuso. Não sei, não sei. Ele mete sempre onde o spot. Sozinho. Não, não, não. Eu estava a perguntar, estava a perguntar. Porque isto é um espaço de conversa e é um espaço seguro, como já dissemos várias vezes. Mais ou menos, já teve mais seguro também. Já teve mais seguro. Não, agora está mais seguro do que nunca. Até te digo. Backs Acured. É verdade. Voltámos às origens, equipa. Mas no fim, já... Isso é o projeto do bispo. Ya, desde a origem. Gostei da referência. Não fizeste propósito, mas para ser assim, pareces bem inteligente. Ya. Percebes? Porque foste fizeste um callback. Foste fizeste. E deves foste fizeste. Ya. É por aí. Olha, agora vamos falar de um cypher. Nós temos cypher. Oh, chefe. Lembra-se como fizemos um episódio de cypher. Foi. Muito sempre. Muito divertido. Saudades do que a gente viveu. Muito divertido esse. Não gostava. Está um bom episódio. Insultámos todos os rappers portugueses. No fundo, ya. Vejam. Podem ver. Podem ver que nós insultámos mesmo a grande. Na altura ninguém nos ouvia. Ya. Então estávamos em mosquinha toda vez. Nós estávamos mesmo ali. Este não estava lá. Não. 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 Não tinha saído. Não tinha saído. Eu por acaso já tinha. Já me tinham mandado tipo. Já tinha. Já tinha. Mas a vocês eu percebo que. Sim, sim. É normal. É normal. Passam Mike, 14. Algarve. Perigo público a abrir. Cristo. BX. Real Punch. Real P. Como ele próprio. Real P. Yeah. Domi e G.I. Joe. Lá atrás. A dar-nos. O que é que eu tenho para vos dizer aqui? Primeiro temos que dar um love. à Drugs27. Que acho que é tipo a curadora deste conceito. Yeah. Acho que sim. Que pronto. 14 cifras. Sempre aí já com outros nomes. Até estive a apanhar outros cifras depois deste. Por acaso. Um já tinha ouvido. Outros não. Já tínhamos falado. Já tínhamos falado. Mas dar sempre um prop. Acho que é uma iniciativa bueda fixe. É verdade. E juntar estes nomes. A segunda coisa que eu tenho a dizer é. Perigo público. Acabou. Esta é a minha opinião. Quente. Quente. Yeah. Quem é que matou para vocês? Não sei. Esta é difícil. É difícil. Eu senti boa o Domi. Eu senti boa o Domi. Mas mais pelo flow. Sim. Mas mais pelo flow. Ele trouxe uma cena um bocado diferente do resto. Sim. O resto trouxe as barras. Por isso é que eu acho que destacou. Sim. E o Domi trouxe uma cena muito diferente. E também é o último. Tem esse impacto. Tem esse impacto. Para mim foi o Domi. Mas o perigo público que eu senti boa. E a entrada dele. Acho que toda a gente. O que senti menos talvez. E sem desprimor. Mas também é mesmo a nível de carreira. Tem uma carreira se calhar. É o Real Paz. Uma carreira não tão nos spotlights como os outros. Que foi o caso do BX. Sim. Para ser honesto. Eu acho que nunca ouvi nada. Sim. Também. Vou abrir o meu coração. Justo. Eu não posso afirmar isso. Mas sim. Ou seja. O nome não é estranho. Mas é pá. Sim. O que senti menos. Mas não acho que tenha estado mal ali. Não. Não. Está fixo. Mas é o perigo público que abre o Gua da Bem. Porra mano. Saudades de ouvir o perigo. Para mim acho que é perigo. Depois é Punch. E depois é Domi. Se calhar. Ou. Não. Se calhar é perigo. Domi. Punch. Ah. Eu dava Domi. Perigo. Punch. Cristo. PX. E é. Eu estou mais para o ordem do mic. Ok. E é pá. E é pá. O perigo. Eu não estava à espera. Eu acho que foi a cena tipo. Não está mais bem à espera de também que ali entraria. Adorei. O gajo tem uma voz mesmo pesada ainda por cima. Curti imenso. Barras. Flow-a-se. O Cypher está fixo. O instrumental está incrível. Está muito pesado. Está muito pesado esse Cypher. Um dos grandes nomes do Algarve não o teve. Mas te levou um shout-out. É como se lá estivesse. É como se lá estivesse. É verdade. E cá não está tudo muito bem. Cristão manda agora também todas as semanas temos música. O Algarve está muito forte. Está quente. Eles estão muito quietos. Literalmente. Estou a dizer isso para depois. Boa. Estou a dizer isto para depois ver se me sample. O Algarve está bueda quente. Estes rappers do Algarve estão-se a destacar mais até que os de Lisboa. Já dá ou não? Já dá. E do Porto. E do Porto. Ok. Eu diria até que em termos de rap o Algarve está em primeiro. Mas com essa vozinha ninguém te sample. Este panoleiro onde está o lado do Algarve. O que é isto? Já lá nem entras. Olha para cá se morreu o primeiro banhista. Agora é. É verdade. Estava ouvindo a rádio. Era irlandês. Era irlandês. Rest in peace. E acho complicado. Mas pronto. Abriu a época balnear. É assim. É o fogamento ao facado. Já falávamos disto. É o fogamento ao facado. É assim. Já abriu. Abriu só no Algarve. Agora falta a facada em Carcavelos. Carcavelos. Ou a rastão anual. Ou a rastão anual. Ou a rastão anual. E a venda no Facebook. O mito. E o mito. Olha. Os rapazes fazem mito aí no Carcavelos. Nunca me enganei. Nunca me enganei. Agora o Chi não pode dizer o mesmo. Estou a brincar. Chi I love you. Eu ouvi o Chizão em 2012. Também ouvi o Chizão. Por isso temos que... E até depois. O cachito agora está tipo... Eu não. Eu não estou a brincar. Não. It's all love you. Não. Mas olha. Não sou rapper. Sou Chi. É um grande som. É um bom 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 som. E Cantota 23 tinham... Tinham bangers. Tinham bangers. Eu sei que agora o Barbosa tinha sons. Se nós tínhamos dois de cred agora é tipo... Não. Mas eu estava a ouvir. É verdade. Estava a ouvir. Eu estava a ouvir. E eles estavam com mais views que vocês. hoje em dia. Estava a ouvir. Por acaso estavam a fazer números absurdos. Estavam para a altura. Ou que eram. Ou que eram na altura tipo... Era mesmo Pussy 23. Yeah. Pussy. Estava a ouvir. Dangerous. Showbota 24. Showbota 24. Ai que caralho. Nunca te vão levar a televisão. Não. Com a Showbota 24 também não sei se quer. Showbota no episódio. Showbota é grande a palavra também. Showbota é engraçadíssimo. Acho que se ia dizer mais na escola. Encha a boca, sabes? Encha a boca, encha a boca. Olha, Showbota encha a boca. Gostaste de fogo? Nunca ninguém fez esta. Ainda. Agora vão roubar. Ah, é muito jeito. Bem, olha. Tivemos também um álbum e uma EP. Vamos primeiro a EP. Vamos. Com o Cosmo da GAN. Com esta. Não é outra história, mas podia ser. Porra, vai. GAN da EP. GAN da EP. GAN da Projeto. Adorei. E até te digo, vou dizer esta. Polémico. Já vais te encar. Polémico. Não, vou dizer. O pior. Não. Não. O verso que eu menos gostei. foi o verso do Plutónio. Percebo o que estás dizendo. Entrando o projeto, foi o verso do Plutónio. Eu acho que o Plutónio entrou neste projeto para ele levar o Cosmo. Sabes? Para o puxar da zona de conforto dele. Porque acho que este projeto, curiosamente, boy, é absurdo isto ser o primeiro projeto de Cosmo. A Sol. Primeira Sol. Eu acho que apanhei a entrevista dele, acho que até fui com Ricardo Farinha. Rimas e Batidas. E eu, quando estava a ler a dica, porque ele já tinha cenas com o Dagan, é um nome bem conhecido. Nós já falamos disso. É um nome daqueles que é, tipo, não dá para dar a volta, para fingir que não sabes quem é o Cosmo. E é surreal ele ter o impacto que tem sem ter nenhum projeto a Sol. Verdade, é. Com isto. Ainda bem que isto apareceu. Porque... Está muito sólido. Grande projeto. E, nessa entrevista também, eu li uma cena curiosa que é, eu acho que é no som com o Plutónio que o Cosmo entra assim com uma vibe mais a cantar. Que é uma cena que nós nunca acostumamos a ver. Sim, sim, sim. Nós fizemos bem Cosmo chegar a rap gangsta. Gangsta rap, estás a ver? E o Plutónio, acho que é que motivou o boy, tipo, a ir um bocado por esse caminho. Porque acho que ele estava, tipo, ele entrou na parte mais cantada e o próprio Cosmo disse que, tipo, estava-se a sentir meio inseguro com a dica. E o Plutónio é que lhe disse, não, mano, tu tens mesmo que fazer isso, vais chegar a mais pessoas. O Plutónio já está nesse nível de... Ah, sim, sim. Já se conhecem alboés, mas... Então, eu acho que o Plutónio, só por papel de ter conseguido ele levar o Cosmo e, se calhar, mostrar-lhe, levá-lo a fazer algo que ele, se calhar, nunca se tinha proposto a fazer. Estás a ver? É por aí, é por aí. Mas concordo contigo. E, para mim, dentro deste projeto, há um som que é o som da semana. Também, para mim. É o som que é o estoufo. É o estoufo, não é? Estoufo é a ganda até que sabia. Eu estou a ouvir isso. Eu estou a ouvir o som do Benji e assim, tal, tal. É, sempre para dar, sempre para dar esses dois. É mesmo, é mesmo, vai igual. E o estoufo está incrível. O estoufo está incrível. Eu estou a ouvir isso, mano. Yeah. Melhor Mk. Não, não. Há o web de Mk. Há o web de Mk. Melhor Mike. Melhor Mike. Melhor Mike, yeah. Não, aqui não. Não mais Mike. Aqui não. Aqui não. Não. Eu não trocava. Eu preferia ter-te a ti aqui. Não, não percebo. De cá, não. O Mike sabe cantar hooks. Yeah. Pois. Mano, mas o gajo tinha um grande... O MkM já agora passa publicidade, de alguma forma. Ele tinha um grande projeto que era... Ele não, ele transformava. Sabe aqui, este é tipo, o gajo tem uma charcutaria. Era bem íntimo, sabe? Era como começar de uma churrasqueira em Monte Abraão. Yeah. Não, mas o gajo tem um projeto no YouTube que o boy cantava, fazia em R&B, tipo, sons conhecidos, sons tugas, tipo conhecidos. Ah, tipo covers. Exatamente covers. Era isso que eu ia dizer. Obrigado. Interessante. E aí, o gajo fazia isso de forma cantada, porque ele é um muito bom cantor de R&B. Yeah. E pronto, e fazia isso de forma cantada. Ah, não estava a par. Ok. Fica para apanhar também a MkM, pá, o estoufo está... Yeah, o estoufo está incrível, pá. Fogo, mano. Está mesmo das faixas deste ano. Está muito bem conseguido, está muito bem conseguido mesmo. Está muito bem conseguido o som. Pá, e o projeto é pequeno, tem 5 faixas, se não me engano, mas pá, as features são todas mega fat, bó. É todo fat e tem boa versatilidade também, storytelling, sons mais cantados... Cada um tem uma vertente assim diferente, gostei muito disso. O Sleepy, mais uma vez, voltamos a falar de Sleepy. Mais uma vez, também está quente, quente. Tem todo lado, de repente, de repente tem todo lado. Fogo, mano. E vai ao Music Box, já agora, dizer a quem tiver interesse também. Apanhar a diga, abanar o capacete. É para abanar o capacete, tem. Estão-se às férias, o que é que eu ia dizer primeiro? Estava-nos aí, estava-nos aí. Eu ia morder-me todo. O Sleepy também esteve bem. Teve. Gostei, gostei da falar. O que é o francês também? Yeah. E pá, yeah, o som do Sleepy também é um highlight para mim. O som que ele está... O som a solo. É o D-H. D-H. Está aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, porque isto é um podcast que é para se levar. Não é preciso ir os dois. Vai entretendo, vai entretendo. E depois também tem a produção, Goias e Beethoven. Na primeira track, na primeira track. Mas é o Beethoven de todas as todas. Não, o Beethoven é que esteve aí a comandar. O Goias esteve na primeira, se não me engano. Estás de acordo com o Spotify. Sim, sim, sim. Mas o Beethoven é que esteve aí. Para mais um pouquinho, Goias aqui não estava à espera. Já, também não estava à espera. Não estava à espera, já. Mas foi isso. Goias é 200% culture, pô. É, é culture. É culture. Estão muito culture. Então... Pá, curti muito. Curti muito o overall do projeto. Curti, curti muito. Eu também senti o Goias dinheiro rápido, pô. Um storytelling bacana. Sabes o que é que é tráfico? A história do tráfico. Não sei, não sei. Senhor Agente, também se não sabe. O Cosmo também não sabe. Isto é tudo próprio. Isto é ficção. Isto é ficção, que é para interter as pessoas. E qualquer semelhança com a realidade, pô. É coincidência. É coincidência. E vive o nome do EP, não é? Sim, sim. Esta história não é tua, mas podia dizer. A Kappa também está muito interessante. A Kappa também está muito interessante. É ele quando era Yankee. Muito interessante. Porto essas colagens que é. Sim, sim. Porto esticolagens. Não, a expressão de plástico é no terceiro ano. Não, curto ver, eu lembro. Eu não curto fazer. Eu lembro. Eu curto ver. Eu dava-te um stick do HU e tu pensavas que era batom, bó. Um gajo a comer pela parte da... Isso é crazy. Por acaso nunca mais vi um stick desses. E agora esta frase. Isto é um bocado do... Não, não didi. Não, não didi. Não, queres puxar o Mick Mill para esta conversa. Não, o Mick Mill está a bué a tentar provar que não é naia, não. Mas bué é bué. Imagina que a gente está a fazer live stream naquelas cams, sabes? Só uma... Era uma dama, só uma... Rapazes, estão a ver. Eu não sou naina. Eu não sou naina. É verdade. Mas pronto, isto até me ficou mal. Porque estamos aqui a falar de um projeto tão bom e depois vamos falar de 9-e's. Mas 9-e's é mau? Calmo, calmo. 9-e's do Mick Mill. Não é 9-e's do Mick Mill. Porque estamos a falar de um tópico completamente goofy. Estás-me a cancelar numa podcast. É, mas eu não te vi nesse registro, pá. Por acaso, um racista. Ai, eu não posso dizer... Não, não pode. Não pode, não pode. Acho que não. Isto já não é monetizado, quase. É verdade, também. Mas já, caldica. Estamos up. Eu não posso dizer, tipo, mesmo em vídeo. Em stream sei que vais de saco. Em vídeo não sei, pá. Não, nós já dissemos, pá. Tipo a dizer... O que já me insultaste? Não, mas isso é a primeira vez que... Eu censuro. Agora precisai de saber em que momento é que está. Já, nós vamos de caralho. Achas que sim? Não vamos. Eu vou censurar. Eu vou pular um... Faz uns inspeitos. Não sei bem como é que essa merda se faz. Ah, deves lá para fazer. Ah, faz lá e... Ou então gravas, tipo, pi com a tua voz e tu metes em cima. E metes em cima, é. Boa. Tu és boa. E também tens de tapar a boca. Tens de focar a boca. Ah, é? Já, para não perceberem o que estás a dizer. Eu estou com uma parede. Me digam que se é uma merda de qualquer maneira. Ela não disse aquilo. Ela disse frangasafo. Ela disse o que nós é que não precisamos. Se os gajos louquíssimos, eles me terem alguma cena. Sim, senhora. Pronto. Grande projeto. Grande projeto. Gostei muito. Gostei muito. E outro que eu não sei se gostaste muito ou não, mas eu gostei pessoalmente. Landim. Landim. Sim. Por acaso também andei a ouvir. Eu ouvi, eu ouvi. Ouvi umas três ou quatro vezes. Só valia umas três que eu fiquei mesmo. Curti boi da Gênio. Gênio foi doido. Mano, eu ouvi em repito Anjo da Guarda. Não sei porquê. Eu não consigo dizer. Quer dizer, há uma questão no instrumental. Aqueles vocals que há, que são mesmo angelicais. Está a puxar. Está a puxar ali. Mas eu não consigo dizer, tipo, não é o som mais denso do Landim. Apesar de ter uma mensagem muito importante. Mas não é o som mais denso. Não é o som que tem mais barras. Não é flows, maluco. Eu não sei dizer o que é que foi. Mas aquele som, bateu-lhe num sweet spot. Eu ouvi aquilo em repito. É um ganda som, mano. É um ganda som. Depois já tínhamos ouvido Scarface. Ah, gostei do Scarface já tínhamos falado. Gostei do Tukumpo também. Tukumpo, curto barro-referão. Ficou bem na cabeça. Forever Nestlé também. Gostei bem da intro. Total 90. A referência é fixa. Senti. Já, está um projeto, ok. Não tenho andado a rodar imenso. Sim, é igual. Eu ouvi uma beca. Tenho uma ou duas roupas. Tirei-se que gostei. E pronto. Foi um bocado isso. É um bom projeto. E depois me a pensar em Landim. Boys, é estranho dizer... Ou é um stretch. Vamos ficar falando dos bots. Não. Oh, shit. Eu sei que tive uns trechos polémicos no nosso grupo de WhatsApp esta semana. Ai, nem me lembro. Não te lembras? Ainda bem. Ainda bem que não te lembro. Ainda bem que não te lembras. Já te lembras? Kamikaze. São os cães de merda. Vocês não... Kamikaze pode ser top 5 mixtapes na Tuga, bó. Não, é um stretch. Se quiseres meter. Claro que ele é subjetivo. Completamente. Tenho de pensar. Porque eu tive a pensar. É pá. É mesmo das mais marcantes, bó. É, não. Das mais marcantes, não é? É, é marcante. Das mais impactantes, é. Eu assinto... Mas agora, por exemplo... Tens Cara Davies, sim. Cara Davies. Cara Davies. NGA. Tens umas quantas de NGA. Já, sendo que o NGA tem boas, já percebo. Mas sinto impacto, bó. Kamikaze, eu sinto... Impact é um... Não, mas o Impact é algo. Porra, bó. O Impact é algo, desculpa. Já disse este Impact. E o Impact também é um projeto. Impacto todos os oito. Não sei. Mas é, acho que não é um stretch, por acaso. Depois até fui ouvir umas treques. Eu até fui ouvir umas treques do Bota da Paparvoké. Sei que ainda são... São icónicos. Não, mas sim. É dos mais icónicos. É topzinhos mais icónicos, sim. Agora, se forem... Analiticamente. Analiticamente falando, se calhar não. Mas peso na cultura... Não, tem. Mas peso tem. Não, o Bota da Paparvoké dentro do NGA. Toda a gente estava a dizer. Toda a gente estava a dizer. É verdade. Até aquele gajo na Liga Knockout, o Trust Nobody G. Aí, nem me lembro disso. Não te lembro disso. Esse até ficou um bimbo. O Zé também referenciou isso. Sim, mas o Zé já referenciou o Trust Nobody G. Foi o cão icónico que ficou. Baitou. Não estou brincando. Baitou. 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 Baitou o Trust Nobody G. Baitou o Trust Nobody G. Imagina. É crazy. Imagina. Mas, já. Landin está aí. Projeto solid, já. E... E foram duas semanas felizes. Foram duas semanas felizes. Não, teve os pensamentos muito bons, pá. E foi cá dentro e lá fora. Querem ir, não é? Rubrica de rap internacional. Por acaso, não sei. Já se falou tanto e... Eu sinto que nós já não estamos muito... Já não tens nada para dizer. Já não tenho muito... Quer dizer, as opiniões estão sempre aí... Há sempre decriders dos dois lados. Que é o teu top 5. Deixe-se estar tipo Academics agora. É o meu top 5? É ele mais que conhece. É Drake. Eu estou Drake. Mas eu sempre tive Drake de vida. Não, não. Mas K-Dot. Também é um boy que eu sinto boé. Mas se o K-Dot não está a responder... Já, se calhar de não responder é ele. Pô, e tens que responder qualquer coisa. O Drake está assumidamente. Ele não está a mandar mensagens subliminares. Ele está a pôr o som no Spotify. Fala com eles. O push-up está forte. Está bueda forte o som. O push-up está forte. Pá. Drop and give me 50. O som do Rick Ross está bueda fixe. Eu acho que o som... Overrated. Não é overrated. Overrated. Musicalmente o som está fete. Não, não. Musicalmente está... O som está fete. O som é tipo... Não, é isso. Se tem web jabs que estão a acertar bué. Não, porque o gajo também não está com muito para dizer. Sim. Aí estou-te a dar essa. Já, vi. Mas está bacana. Não, eu sinto bem que é tipo... Gostei. Respect. Respect. Rick Ross. Tu não curtes Gordes, Bi? Gordo ou fome. Uma boia Gordes, Bi. Olha aí. Não, estou a ligar. Vai Rick Ross. Acho que musicalmente o som está interessante. Foi feito bueda rápido. É isso. Em perspectiva. Que isto... É isso. Mas às vezes é tudo vestidores e nós já sabemos que... Eu acho que já foi meio combinado, pá. Não, mas passei cá para fora. O que nos interessa é o que nós estamos a ver. Sim, exatamente. Vamos assumir que... É por aí que nos fazemos. Se não é aqueles boys tipo... Ah, eu estou lá para roubar na política, sabe? No parlamento. Pronto. Mas eu acho que o som está bem conseguido. Pá, mas eu não acho que tenha sido um mega som. Não consigo dizer. Está quente, está quente. Está quente. As a diss track não consigo dizer que foi mega som. Ainda bem que saiu. Estás a ver? Já, já. Saiu, mas sim. Eu acho que não está mega... Mas está quente. Está quente. Pode dizer que está quente. Eu sinto bem... Foi tipo... Como o J. Cole responder e depois... Fuck J. Cole já agora. E depois... Não, por acaso, vai dar mal. J. Cole. Nós pronto. Ou seja, nós lançamos o vídeo... A dizer J. Cole, se isso não... Aliás, nós gravámos o vídeo e passado duas ou três horas o J. Cole pede desculpa. Não, o Drake vai pedir desculpa a seguir. É, 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 é. Mas pronto. Mas, ou seja, o que acontece? Da mesma forma que o J. Cole, quando dropou, eu senti boé com o K. Dot. Ficou tipo... Yeah boy, ok, vá. Sabe qual é a verdade? Continua a vida dele, estás a ver? Sinto bem que o Rick Ross dropou e o Drake também fez a mesma série. Ficou tipo... Yeah, baboos. Mas o Drake... Eu não curtivo a preferida do Drake porque ele quer o smoke todo. Ele quer o smoke. Ele está a trocar stories com... Ele está a trocar stories com cenas de Rick Ross e agora está com o K. Dot. Está meio a espica caçar o gajo. Está a lançar um som com um AI. Olha, eu até tenho uma cena a dizer que foi uma parte deste bife entre Rick Ross e Drake que eu sou tão pobre que eu nem apanhei. Houve uma com o Drake que meteu foto do cubico do Rick Ross. Ele meteu foto e eu olhei a primeira coisa que eu vejo é a foto e tipo... Carna cubico, compraste! E depois ele está lá... Não, a tua casa parece... Ou uma casa dos youtubers. Uma casa rola em Miami ou uma casa dos youtubers. E eu fiquei tipo... E eu fiquei tipo... Andamai, não ia apanhar. A casa do Drake também. A casa do Drake é quem? Yeah, mas a do Rick Ross também. Também é bacana, sim, sim. Eu já vi deixando DJ Khaled. Mas eu estou a curtir o best Drake agressivo. Eu estou ao mesmo a sentir. Eu acho que isto é mesmo bom para os Dick Riders do Kendrick. Com todo o respeito. Eu adoro o Kendrick. Mas tipo... Vamos levar já. Isso é friendly fire. É o que tu estás a fazer. São os três rapazes. Não, boy, que é mesmo tipo darem algum crédito também ao Drake, boy. É isso, é. Não é tipo... Ah, Ghost Riders e não faz a dica dele e é pop e... Ele está a dar a cara, mano. Ele está a dar a cara. Ele está a querer competir com um boy que supostamente é mais lírico, subjetivo, do que ele. Estás a ver e está a dar a cara. Lupe Fiasco veio dizer que não. Lupe Fiasco quer o mesmo smoke para o Kendrick. Eu não respondo. Mas Lupe Fiasco já está a tipo achar o Kendrick. Ah, boy. Claro que o Lupe Fiasco se for para... Bartobar. Bartobar é capaz, boy. Não se lembram quando o Lupe Fiasco matou o Rice da 5'9? Não me lembro. Não me lembro. Ainda houve essa de esse track. E segue ainda a de esse track contra o Rice da 5'9. Pois é. Ok, ok. Lupe Fiasco está lá. Vai, talvez só venda a fanboy. Sei dessa dica, mas agora não estou a ver a track. Lupe Fiasco disse... Mas isto está a grande guerra civil agora. Está a grande guerra civil. E o Academics está numa facção. O gajo está a viver o... Crazy ou não? Também se houver uma guerra civil aqui, vou dizer. Nós estamos com o Nemus. Nemus, se quiser bifar alguém, estamos lá ou não? Calma. Não, estamos. Eu estou com o Nemus também. Estou com o Nemus. Calma, não tens a adiantar. Agora o Nemus mandava barras... Não ia acontecer. Eu mandava uma barra zoeca. Ah, pois. Impossível. Isso não acontece, estás a ver? Isso não acontece. Mas já, está aqui a grande guerra civil. Eu acho que o Kendrick agora está meio que obrigado a responder. Está, está, está. O Drake está a bué por cima. Se não responder é algo. O Drake está a bué por cima. Eu queria era falar, sou um gajo que está obrigadíssimo a responder. Que não é deste bife, é de outro. É que eu estou a gostar muito. Eu estou a viver esse bife. Coeiva com Chris Brown, mano. Boa, já. Eu estou a viver esse bife. Estou, estou, estou. Eu quero que o Coeiva... Mas tu apanhaste o início. Eu apanhei isto a meio. Ah, então. Eu apanhei o tender. Não, eu apanhei este agora do Chris Brown. Isto já existe há algum tempo. Pois. Já existe há algum tempo. Eu ouvi uma track do Coeiva para o Chris Brown. Eu não estava a par. Já o ouvi há algum tempo. Agora, mas a resposta do Chris Brown, principalmente daquela barra. Há aqui dois momentos que para mim são cruciais. Pronto. Um é meio corno e o outro é barra. Pronto. O barra foi a dica do... Quando soubemos todos que o Take Off morreu, estávamos todos a rezar que tivesse chido tu. Isso é barra. Primeiro tough. Isso é nasty. Mas depois é tipo... E estás lembrar aquela barra de nasty do Puxati no Story of Adidon que ele mandou para o Forti? Ah, tic, 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 tic. Ah, já sei, já sei. É esse nível de sujidade, bai. Já. Pronto. Depois o outro que é um bocado de corno e mas eu gosto destas que é. Pronto. Houve aquela barra também a ver com a cena da Saúiri. Porque o Cuevo estigou a dizer quando ele bateu na Riri. E pronto. Mas também tivemos o Cuevo à porrada com a Saúiri no elevador. Temos aí, shout out. E pronto, e agora, nem me lembro qual é que foi o jogo, mas agora no último jogo dos play-ins. Play-ins? Play-offs já? Play-ins. Play-ins. Ah, play-ins. Não sei se foi play-ins. Se ainda foi no jogo dos play-ins ou foi no jogo dos play-ins. Mas acho que foi nos play-ins ainda. O Chris Brown apareceu com a Saúiri na bancada. Ah, velho. É corte. Mas acho que é piada estas merdas. Mas é W. É W. Em termos de bife é W. Em termos de bife é W. Em termos de violência no amor são os dois discutíveis. Esse cara não temos muitas coisas boas a dizer. É verdade. Mas em termos de bife, isso é W. Pá, giro. E pronto. Pensaste de gostar de um som de Chris Brown? Não, eu tenho sons de Chris Brown que eu curto. Não, é verdade. No R&B, mas é pá. Mas Chris Brown para mim tem vindo assim, ó. É, é. A cair, a cair, a cair. Mas agora é a piada. Manos do R&B estão sempre a isto de fazer merda. É, sabes? Sabes? Torilane. Mano, Torilane mais recentemente. Mas pronto, sem falar de nomes mais antigos, já estão presos que eu não vou falar. Mas tipo, o Nix vai-se afando. É o Usher, pá, aí pá. My mind is telling me no. Mas é bem, véi. Mas o Usher, o Nix vai-se afando, vi. Não, o Usher está aí. É, eu que me vou-se afando, vi. É verdade. Ah, e o Bryson Tyler também vai-se afando. Mas é tipo, eles estão sempre quase a fazer merda. Mas até que eu acho piada, é que quando há um bifo assim major, os roleplayers também querem fazer bifo. Só estás a navegar essa onda. Claro que sim. Olha, mas houve gais que ressurgiram de uma forma interessante até, que não tem a ver com o bifo agora. Claro que manda sempre uma boquinha ou outra, mas pronto, o The Baby agora no freestyle com o bifo, ele está maluco o freestyle dele e eu percebo. O Lil Baby? O The Baby. O The Baby. Eu disse Lil Baby. O Lil Baby, ninguém quer saber do Lil Baby agora. O Lil Baby tem de mandar bifo ao gang. É amanhã. Isto é como está a cena. Mas o The Baby, também lançou freestyle, bastante interessante e depois no fim disse que ele é que estava no top 3. Ou não, não. Sim, sim, sim. E para o boy da quente também. Quente, já. Também o boy da quente vão ouvir, já. Não tens-nos a par e muito pesadão. Não foi na L.A. Likers, foi qual? On 97, acho que é isso. Acho que sim. Muito quente, pô. Gastei uma energia. Tens os dentes muito bonitos também. Importante, já. Importante, pô. Eu estou na luta, já. Também estás nessa, não é? Mas não vão ficar com o Lil Baby. O The Baby. Eu descobri esse game há pouco tempo, tipo facetas para os dentes, que é tipo lente de contacto para os dentes, isso é pesado. É o que é. Já, já, já. Quem tem dinheiro, não é? Quem tem dinheiro. Tu eras de pobre. Mas se quiseres assim uns mais... Agora, se cá vai ser amarelo torrado, já. Essa lente de contacto. Mas não é muito caro, tipo, tu se quiseres vais aí num... Facetas? Já, já. Ah, não, não é assim. Ah, e umas tranquilas. Já, lixa até um bocado os dentes. É tipo lente de contacto para os dentes. Pois é. Que nem é lente, é... É faceta, já. É dente, já, é dente. Sim, senhor. E foi aqui a nossa rubrica... Sim. Queremos só dizer que o Drake é o melhor rapper vivo. A seguir ao Flajó. Eu estou a dizer ao Flajó. Sim, a gente está a dizer ao Flajó. Verdade. E o Flajó vai lançar, não é? Olha. Ah, pois vai. Será que tem a ver com este beef? Vai estigar toda a gente. Vai estigar o Kendrick. Será que? Claro que sim. Mas noutros países mal-te a estigá-los, tipo assim. É na língua... Imagina, um grego qualquer a mandar os shots agora. O Drake e o Rick Ross. É um boi da luz, talvez. Nunca tem impacto. Não, sim, sim, sim. Acho que é boi. Mas é giro. Podem referenciar no som, talvez. Agora, se eu tenho saudades de um beef aqui, na Tuga... Já. Porque quando há estes beefs, é quando a dica cresce, mano. Tem motion. Nós estamos aqui todos a pregar positivismo. E bem, atenção. Alguns rappers também pregam falso positivismo. Rappers e... Associados. Acham que eu estou negativo hoje. Ou é positividade? Neste caso. Não sei. Positivismo é uma... Positivismo é uma corrente de pensamento. Positividade. Positividade. Desculpa. Mas estás a ver? Estamos todos aqui a pregar uma positividade. Mas, na verdade, eles nem estão todos bem assim uns com os outros. Não, pai, não. Mas um beef, efetivamente, traz as cenas para cima, boy. Já. Ué, dá números, boy. Não, basta ver o Nine com o Peruca e o Aldi na altura. Foi tipo... Foi o auge do Raptuga, boy. Foi o auge do Raptuga, boy. Estás a ver? E agora os outros dias vão dizer Não, boy. Porque isto é intemporal, boy. Não há auge. Há auge, sim, boy. Cala a boca. Boa ouvintes novos. Boa ouvintes novos por causa disso. Claro que com isso também vem mais toxicidade e pessoas não percebem nada do assunto para fazer react. Tipo nós. Tipo nós. Mas mais ouvintes, mais cenas bacanas, o nosso apelo, eu vou falar para você, o meu apelo é que um bifezinho, um bifezinho, Quero também para ver a dica analisar. Para dar o conteúdo. Para também ver a dica não estar em cima do assunto. Pode ser falso. Vocês mandem o pitch. Ok. E a gente analisa e dizem Desde que haja bife. Escreva um guião, nós vemos. Faça um guião. Direitinho. Com o post do Instagram a sair às x horas. Não, acho mesmo que bife, por acaso, de forma positiva. E foi por isso que o J. Cole tirou o pé. Eu até te digo, só para acabar. Só que J. Cole? O J. Cole tirou o pé porque ele pensava mesmo que é tipo, não, isto é competição de rap. O gajo viu que o Mambu estava a começar a ficar pessoal. Está tipo, faz. Tirou o pé. Rapaz, eu sou mais velho. É, eu sou mais velho. Não, fuck J. Cole. Eu sou mais velho. Mas eu percebo a dica do J. Cole, por um lado. Eu não percebo. Não, não, não. Eu não percebo, não. Em termos de competição, é ele. É Bigel. É Bigel. Mas é tipo, ele quis ser o mais elevado. Bigel era mega rapper. Não o metam nesta conversa. Ele quis ser o mais elevado. Estás a ver? Ele quis ser o mais elevado. O Bigel nunca faria isto. O Bigel nunca faria isto. Sem dúvida. Ele quis ser o mais homem deste bife. Não é assim. Mas o gajo interpretou mal o Mambu. Eu acho que foi mesmo isso. Isto é tipo aquela dica. Eu acho que ele pensava que era... Enches o peito. Enches o peito. Dás uma chapada no boi na rua. O boi te dá... O gajo nem te dá porrada. Tipo, ameaça-te só. Tu sabes que vai levar no corno. Pedes desculpa. És mais homem. Não, és burro na mesma, pá. Fuck J. Cole. O que tivesse que acontecer, já ia acontecer. Fuck J. Cole. Imagina, o meu top 3... Sou eu mais 4. Sou eu mais 4. O que está errado matematicamente, já. Não, pá. Mas o meu top 3 lá fora... Sempre foi ao boy da Andes o mesmo. E o J. Cole agora faz misto. Agora é Davist só. É Davist e... Não, é NASA, Davist. E depois o J. Cole estava lá. Só que agora o quê? Eu vou ter de subir Drake? Já. Eu curto Drake. Mas eu não queria me ter. É mesmo para subir Drake. Vi o Zé Ganda álbum. Não, ok. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mas sabes que eu estou a defender isto há anos, pá. Já, eu estou a defender isto há água. Eu estou a defender isto há anos. Vi o Zé é um álbum quente. Não, não é. Vocês sabem que eu me emociono, às vezes. Não é. Vocês sabem que eu me emociono. Não sei, mas eu não me sinto confortável em ter Drake. Nada contra o... O que é que tu és real rap, já. É, tem-se um real rap, já. Não curtas o One Dance. Ah, I need a One Dance. Sim, curtas o One Dance. Gandação. Aí eu sinto boa aquela leção com... Aí, eu nunca sei... Agora, de repente, meio... Isto é meio racist. Até que é tipo... Eu não saber o boy do reggaeton que é. Põe aí, são todos o mesmo gajo. Não é, é com o Bad Bunny. Mia. Mia. Ah, vai. Isso. Só andras de uma forma, boy. Eu até acho que não dá para não gostar do One Dance. Não dá. Tipo, se tu disseres que não gostas, tu estás a mentir. Agora os Metalheads, tipo... Eu sou a Slipknot. E eu ando o cabelo e, caralho. Pulseiras de picos e eu vou lá. E as gajas passas na minha cabeça. Tu não respeitas as chaves. É comer carne crua, pá. E é por isso que este... Andas bonecos. Vou lá tocar a guitarrinha para caralho, pá. Vou lá tocar a guitarra no cu, chaval. Amplificador é o meu pau. Essas coisas. Olha, já está. Já acabou. Recomendamos... Não sei, velho. Recomendamos Metal. Só para dar a volta. Vão ouvir e dão... Fuck Metal. Porque se nunca ouviram, podem ouvir e vir a gostar. Ou não gostar e não ouvir. Eu nunca joguei Andebol, mas imagina que eu era o melhor. Nunca joguei. Vão ouvir Metal, se calhar é a vossa dica. Estás a comparar Andebol com... Não. Tu não estás a chegar lá. Comparar um desporto divertido. E é interessante se ver com Metal. Quase. Espera, disseste interessante e eu disse Andebol. Agora vou adiçar o outro. Não, por acaso Andebol gostavas de jogar Andebol. Curtia o bué, puto? Pode ser. É que agora é variar. O quê? Não, só porque ninguém passava a bola. Não, eu não curtia. Os buécos sabiam jogar onde passava a bola. Estavas triste. Eu era quieto em educação física. Eras quieto. Quando eu partia a perna... Estavas com calor. O meu professor disse-me que eu era forte. Quando eu partia a perna. Professor António, shout-out. Partia a perna em educação física. Dono da equipa de vôleibol. Respeita. Bater a perna em educação física é crazy. O quão frágil tu és. O quão frágil tu és. Não, tu viste que eu tinha outro joelho. Não sei se eu te lembro disso. Mas eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Estavas a ver. Estava passando uma da sangue. Dá-me lá. Eu disse, bora, meu mimoso. Eu lembro bem disto, mano. Eu estava todo fudido com o segundo joelho. Presto a entrar na maca. Passou o Tyson e o gajo disse-me, bora aí, mimoso. Eu estou tipo, ah, Santa Maria. SNS, foda-me. Eles sentaram-te de esquerda na altura. E um obrigado ao SNS. Porque ajudaram-me o instrumento. É verdade, é verdade. Mas pronto, vamos aí. Está feito. Está fechado. Um bocado caótico, pá. Tem alguma recomendação de live? Live? Ouvir metal. Porque eu também já ouvi metal. E ouço de vez em quando. Vou-vos dizer. Pá, hoje sou o último álbum do Davi. Ando a ouvir o esta semana. E eu ouvi o primeiro treco hoje outra vez. Tu recomendaste-me, estava quase a chorar, pá. Aquilo... Aquela primeira treca. Psychodrama? Não, não. Ah, aquele mesmo... É álbum? É álbum? É álbum mesmo? Não, não. Estava a pensar... We are all alone in this together. É isso, é. Ah, não. Ah, ok. O álbum do Davi. Sim, mas esse é o último. Ah, eu preciso... Desculpa, eu ouvi o primeiro. Eu ouvi o primeiro, desculpa. Ok. My bad, my bad. Não, é que há um antes do Psychodrama. Sim. Que eu não sei se é classificado como álbum. Por isso é que eu estava a dizer. Ah, também não sei, por acaso. Estava a ter classificado como álbum. Por acaso, não sei. Não me lembro do nome do... É K, é a cara dele. Demover. É isso. É a cara como animal. É, só me lembro que é a cara dele. É, é, é. Tipo, uma estraguele com leão. Pronto, é isso. Eu não sei se isso é considerado álbum. Por isso é que eu estava... É álbum, suposto pelo Spotify. Boa recomendação. Mas sim. Bom vídeo-escarrafia toda do Davi. Está-se bem. Já. Façam isso. Não é assim que também não é assim. Não é assim. Tenho uma. Vou mudar a minha. Vão ouvir o Alex a dropar com o Davi. Tiago, sei. É, Tiago, sei. Que é aquela vez anual que vocês têm que ir. Segundamente vão ouvir Davi. É isso. É isso, é isso. Ou eu estou pesquisando Davi. É isso, né? É isso, não estou. E depois vão ouvir o Lil Dicky por causa da série. Boa e chato. Aí, boa e chato, Tiago. Santan Davi, é. Santan Davi. E é nesta nota positiva que acabamos este podcast. Malta, daqui a duas semanas estamos aí. Para a semana vai ver vídeo. Ou não? Vai, vai ver vídeo. Vai ver vídeo, já vai ver vídeo. Vai ver vídeo. Estamos aí. Porta-se bem. Grande abraço e um chico coração para todos. Grrr.